Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Vem pra cá, nega, duvido Então vem assim, vai Passar aquela energia, vem Pra passar aquela energia, meu mano, a rima é rara Vem, tá, pega uma energia de beleza pra tua cara Por que tá precisando, meu mano, te prepara Tá feio assim mesmo pra cosplay de capivara Bagulho é muito doido, olha pra você Cê tá ligado, meu mano, eu chego pra desenvolver Mano, aqui é veste em prol Parece meu dedão estopado depois do futebol Feio pra caralho, só me dá minha frente Meu mano, você tá ligado, você não é inteligente Por que? Você que é otário Tomara que você bata seu dedinho bruscamente no armário Que se foda, tô jogando praga Vai te fuder, na moral, neguinho, a renda nem acaba Cê tá ligado, mano, parceiro aqui no free Rimena acaba, mas acaba sua esperança de ser MC Cê tá entendendo agora, meu mano, cheguei revigora Bagulho tá tudo, você sabe, moleque, você já chora Não pega rimena levada, por isso que eu faço nessa improvisada Tu é fraco, se você der mole, eu te empurro da escada Direito de resposta Esse cara tá com alguma coisa, não tô entendendo nada O que te aconteceu, cara? O cara tá estressado, rapaz Que time é esse, meu parceiro? Deixa o Johnny aqui chegar E CF está animando, então eu chego pra improvisar Você falou que eu sou feio em mim, a rima é rara CFS bem, morfajado, pendou na sua cara Bagulho, muito sério, eu já vou chegar chegando E o MC Doug e o Johnny aqui já chega matando Eu pareço seu dedão, depois do futebol E o negócio é alagador, igual a tampa de cerveja da Skol Esse bagulho é louco aqui no Pisa Tu foi jogar futebol, o seu nariz era a baliza Esse bagulho é doido, meu parceiro, vem pegar a visão Falar com o Johnny pra fazer improvisação Menor cê sabe que eu tô esperto Magrelo com esse nariz, parece rongo O calango do deserto Aí, pega a visão do proceder Johnny chega no cristal só pra acabar com você Tu é magro pra caralho, eu te mato no improvisado Filho do caralho da boca Cê tá de frente ou tá de lado? Aí na moral, minha rima continua Se eu tirar o caralho da boca, aí eu vou colocar na sua Mais 45 Esse bagulho é muito louco, eu vou pro céu no proceder Tu é o que não aguenta comigo, chama o pai pra defender Esse bagulho que é louco, então pega a visão Sou MC Johnny, puxo na improvisação Não adianta tu falar que cê tá chapadão Porque eu te mato agora, mano, e tu não tem noção Melhor, então não finge Tá muito legal essa blusa aqui no cabide Mago pra caralho, menor Veja que eu te mato e já te deixo na pior Melhor, deixa o Johnny te explicar Com todo respeito, manda seu pai e para de gritar Esse bagulho é louco e já tá deixando até irritado Johnny que chega pra fazer o improvisado Você quer jogar praga? Você se fudeu E é que não pereceu Bagulho é louco, olha o que te aconteceu De tanta praga que o seu pai jogou e você nasceu Esse bagulho que é muito louco, meu irmão Veja como o Johnny faz a improvisação Johnny vem puxar no proceder Pode olhar que esse bagulho aqui de ferro é mais gordo que você Direito de resposta, Antônio, 45 segundos Aí Aí, calma Abonado com bêbado, cara Você tá me roubando minha onda, velho Você falou que pajardo peidou na minha cara Meu mano, você sabe aqui que a rima é rara Peidou na minha cara sem caô Sua cara é amassada pra dentro, então na sua ele sentou Porra, como que você quer gastar? Meu mano, você sabe e agora vou assimilar Baleza de futebol Eu não tô de bobeira Cheio de dente, parece a porrada de trava de chuteira E como quer me gastar ainda? Meu mano, você sabe agora a sua rima que não é bem-vinda Parece um cabide sem caô Porra, olha sua blusa de novo Cabide e ela não ficou Tá toda hora assim usando essa porra Ô mano, você quer rimar comigo, sabe que eu faço sua zorra Você usa todo dia E eu tô te contando Daqui a pouco ela tá vindo pra rir Sua roda sozinha, pegando o bike rimando Não tô entendendo mais nada Uma hora nessa improvisada Você sabe que aqui você não manda nada Bagulho é doido E sem caô Você falou que eu joguei praga pra nascer Eu mando free Sua mãe comeu 3kg de ovo pra você sair Vamos nesse dia, MC Dog, MC Johnny Ô meu pai, alguém compra 3kg de ovo pra mim Nunca comprei ovo aqui Barulho que gostou da rima do MC Dog Nunca comprei ovo aqui Nossa, só meu dente Volta de novo Volta, volta Caralho, viado Barulho para quem gostou da rima do MC Dog Ô Barulho que gostou da rima do MC Johnny Ô MC Johnny Ô Ô MC Dog Ô Ô Ô Ô Ô Ô Aí, mas eu, da mesma forma Senti que a ampla maioria não votou Vou pedir a colaboração exorbitante de vossa senhoria Que está cansado de vai pra gritar ou levantar o braço Que possa contribuir nessa próxima votação que os MCs estão aqui batalhando, correto? Barulho para quem gostou mais da rima do MC Dog Ô 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 Meu mano, cê sabe que isso é teoria de louco, né? De outro chorou pra poder apanhar mais um pouco É isso que você tá querendo Quando você pega o mic da praga, não segue Chorei pra não apanhar mais um pouco, menor Sem preconceito Sua mãe chorou pra tu nascer e cê nasceu do mesmo jeito É cinco agulha muito louco, então pega a visão Aqui é bate e volta, eu vou gastar improvisação Aí, faz o seguinte, crana de lua Tá na sua boca, respeita a minha mãe que eu respeito a sua Eu não falei demais Hoje eu te mato ainda abrindo com champanhe Na moral menor, deixa eu te explicar O bagulho tá louco, deixa o Johnny te gastar Eu vou mandando aqui sem caô Pra que eu vou respeitá-la se o mestre te tirou e não respeitou? Eu entendi o que cê falou Meu mano, cê sabe eu vou rimar no sem caô Porque olha só se eu proceder Vou respeitar seu pai, sua mãe, seu papagaio e seu cachorro Mas nunca vou te E o bagulho é muito louco, deixa eu te explicar Esse papo é louco, escuto o que eu vou te falar Aqui é trava de chuteira, na moral, chuto seu logo Aqui é trava de chuteira, aqui é chuteira, bico longo Mano, olha só minha presunto Não aguentou, não respondeu e mudou de assunto Porra, não tá aguentando Você inventa outro ataque por mim, você não segue rimando E o bagulho é louco, o Johnny chega e manda o fim Tem a boca na saluca e tu tá mastigando assim? Esse bagulho é muito louco, mano, o tempo é perfeito Na moral, meu mano, faz favor, anda direito Bagulho é doido, eu vou chegando até o fim Tem a boca na saluca e tu tá mastigando assim? Porque olha só, tá tranquilão Tem um monte de dente na sua boca e tu tá mastigando assim, ó Muito engraçado Bagulho é muito louco, passa aqui no improvisado Olha o tamanho do seu nariz Deixa eu te falar, se você der uma respirada Os celulares vão flutuar Não tem mister M, viu Não olha pra mim, não olha pra mim Vocês decidiram, teve terceiro round Com todas as dúvidas DJ, dá um grau no meu mic Rapaziada Sem mais delongas Barulho para quem gostou mais da rima Do MC Johnny Da só barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Doug MC Doug MC Doug MC Johnny MC Johnny